Caio a tarde e os vagalumes começam a sair para iluminar a noite. Na pequenina casa sob o pinheiro, há uma grande novidade. O bebê do senhor e da senhora vagalume acaba de nascer. Logo que recebe o aviso, tio Gabriel vai voando anunciar pelos quatro cantos da floresta a boa nova. Nasceu, Lucas! Lucas nasceu! A luz do dia, a tristeza e a alegria. Todos os sabores da vida. Lucas está crescendo, mas ainda não consegue usar as próprias asas. Lucas experimenta voar e até que consegue. As Aventuras de Lucas e Lucy Traz a história de uma família de vagalumes que levam uma vida de emoção e ternura. Conto infantil em 12 episódios, adaptado por um grupo de pedagogos para dar ênfase aos valores da família e da comunidade. O que começa a contar vantagem para Lucy? Eu estou voando melhor que você. Lucy nem liga. Nós, meninas, temos muitas outras ocupações. Não podemos perder tempo voando por aí. Escurece mais cedo. As árvores perdem as folhas. E o outono chega. Na casinha sob o pinheiro, a família Vagalume começa a armazenar provisões. Lucas também quer ajudar. Mas parece que não consegue. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí